A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A escola Patrício Vieira Rodrigues fará, no final do mês de novembro, a eleição para a direção da escola. Até o momento, a única candidata com homologação para participar do pleito é a atual diretora Cláudia Mêntegas. A eleição acontece dia 30 de novembro, nas dependências da escola. Os pais de alunos, professores e funcionários devem preencher o termo de opção de votação até o dia 15 de novembro.